E essa vai para a rapaziada bonita de Aracaju Pessoa bonita e de bom Jesus e bacana presença Um abraço a nosso amigo R.P.S.O. Pelo menos dessa vez, vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, do que chorei Se eu devia algum pecado, já paguei Por favor, não me ponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você O meu amor mais gostoso E quero transar com você Tirem os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor Que deseja E joga esta mala no chão Traga a porta e me beija Pelo menos dessa vez, vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, do que chorei Se eu devia algum pecado, já paguei Por favor, não me ponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero viver com você Um amor mais gostoso E quero transar com você Por meus sonhos de amor Tirem os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor Que deseja E joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Quero viver com você Um amor mais gostoso E quero transar com você Tirem os meus sonhos de amor Tirem os meus sonhos de amor Tirem de dentro de mim o amor Que deseja E joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija E joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija E jogue esta mala no chão, trante a porta e me beija E essa vai para todos os caminhoneiros Só pra se apaixonar o vinho com o furacão do bré Mamãe, estou voltando pra casa, quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe, a senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa, quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe, a senhora perdeu sua nora Tentar seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de macio, igual um passarinho pro meu velho ninho Vim dar seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de macio, igual um passarinho pro meu velho ninho Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade Mamãe, mamãe, perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade Mamãe, mamãe, perdi o meu ninho de amor Vim dar seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de macio, igual um passarinho pro meu velho ninho Vim dar seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de macio, igual um passarinho pro meu velho ninho Vim dar seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de macio, igual um passarinho pro meu velho ninho Vim dar seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de macio, igual um passarinho pro meu velho ninho Um abraço a toda a rapaziada bonitente em Carnópolis O nosso amigo Aluísio Pessoal bonito também te aguarda Aquele abraço, hein? Ao vivo! Madruga tem meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no bordão Mas frio por teu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você Aqui me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um amor O meu corpo pede o seu Pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a lua e o sol Ouvi você sobre o lençol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando Mandando um abraço Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Desejo se explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Devolvo o que roubou de mim Desejo se explodindo em mim Desejo se explodindo em mim Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Desejo se explodindo em mim Não adianta te dar Todas coisas no mundo Se até mesmo junto você não percebe Você tem em ver Se eu tivesse uma estrela Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena e pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar O caminho do seu coração E meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena e o amor É uma pena e pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Fiz de tudo e você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho O caminho do seu coração Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho Do seu coração Não tenha medo Desse amor bonito Desse amor bonito Que saiu pra ir buscar A estrela Nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Entre sonho Volte logo Anjo meu Não tenha medo Não tenha medo Dando um abraço Dando um abraço Meu anjo azul Dando um abraço Dando um abraço Dando um abraço Dando um abraço Não tenha medo Não tenha medo Dando um abraço 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 Chama por ti E só o amor me faz Só o amor me faz Sobretanto assim Tem pena de mim Não vai Uh, não vai Uh, não vai Se você dizer adeus Machucar os sonhos meus Vou pedir pro meu coração Tirar você de mim E só o amor me faz Só o amor me faz Sobretanto assim Tem pena de mim Não vai Uh, 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 não vai Minha vida nesta cela é olhar pela janela e esperar No domingo lá vem ela caminhando sempre velha e canção Traz notícias da cidade onde explica essa letra Eu me perdi Foi um crime sem motivo, mas eu vejo aperitivos Eu tô aqui Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá Mas alguma esperança vai me libertar Tinha tudo o que sonhava, a morena se guardava só para mim Tinha lá nos companheiros prometendo os prateceres Mas não pra mim Todo sábado cerveja, peixe e pico na bandeira E aí Depois banho em barba feita, a gravata, a manha seca E ela é frio E aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá Mas alguma esperança vai me libertar Na carteira, a manha seca Na carteira de qualquer eu vi a foto da mulher E a lexão E a data bem recente falava do mesmo atento E a lexão Que levante uma cegueira Que levante uma cegueira como a de uma peixeira Que levante uma cegueira como a de uma peixeira Ninguém mais me segurava, o senhor me comandava E eu bateu E aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá Mas alguma esperança vai me libertar De repente eu descobri que o meu amor Que olhar é frio Amo de Deus Foi caindo de joelhos Me gritou da luz do meu Deus É que o irmão Minha vida nesta cela é olhar pela janela E esperar Na visita da esperança Na visita da esperança Que nasceu numa criança Me perdoar Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança vai me libertar Aqueles olhos verdes Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Mas alguma esperança vai me libertar Já faz mais de 20 anos Que eu fui preso Estou pagando por um crime que eu prometi Mas alguma esperança Mas alguma esperança vai me libertar Mas alguma esperança vai me libertar Deus ouviu Deus ouviu bem as preces E me atendeu bem a sem sabedoria A criança cresceu Deus ouviu bem as preces E me atendeu bem a sem sabedoria A criança cresceu Dormeco Dorme com o meu escolar Com um homem de olhos claros Veio aqui me visitar De gravata e barba Feita a traje Só faço perfeita A esperança De olhar Como se fosse um amigo Ele fica aqui comigo E me faz bem ver O ouvido Uma hora me olhando Os olhos lacrimejando Diz que vai me libertar Deus ouviu bem as preces E me atendeu bem a sem sabedoria A criança cresceu Deus ouviu bem as preces Deus ouviu bem as preces E me atendeu bem a sem sabedoria E a criança cresceu No dia do mesmo horário Com um homem de olhos claros Novamente a paz E se eu vir pra te buscar Você vai me acompanhar Sua divulgação Minha paz já me contou Que um dia você matou Só porque amou demais Eu sou aquela criança Seu filho Sua esperança E me tira E me atendeu bem a minha mãe Deus ouviu bem as preces E me atendeu bem a sem sabedoria E a criança cresceu Deus ouviu bem as preces E me atendeu bem a sem sabedoria E a criança cresceu Hoje estou em liberdade Mas confesso na verdade Ainda contigo Nas lembranças do passado Ainda estou acobinado E aprisionado Um homem de olhos claros Que com pensamentos raros Me tirou desta brisca Que é nos olhos frio Este homem é o rio Que eu perdi E o coração Deus ouviu bem as preces E me atendeu bem a sem sabedoria E a criança cresceu Deus ouviu bem as preces E me atendeu bem a sem sabedoria E a criança cresceu E a criança cresceu Pensa da barcula E atirei Teus pedaços Chegando Eu Gritei bem alto, viva a vida. O sol que andava bem ausente, Voltou a brilhar novamente, O sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre, Tinha presença, mandou a saudade embora. Não sinto mais essa ansiedade louca. Tanto de amor estava quase morrendo, Senti seus lábios para a vida me trazendo, Pão respiração. De boca a boca, Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração, Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção, Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração, Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção. As minhas lágrimas secaram para sempre, Tua presença, Tua presença mandou a saudade embora, Não sinto mais essa ansiedade louca. Quanto de amor estava quase morrendo, Senti seus lábios para a vida me trazendo, Qual respiração, Qual respiração, De boca a boca, Só o amor é a inspiração, Só o amor vale tudo na vida, 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 Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção. Cobra-me com seu manto de amor, Guarda-me na paz desse amor, Dura-me as feridas e a dor, Me passa por lá. Que as pedras do meu caminho, Meus peço portem visão, Mesmo ferido de espinhos, Se eu roubar meu corpo, E a dor, Se eu roubar meu corpo, Se eu roubar meu corpo, Se eu roubar meu corpo, Minha dívida é o peso da cruz Vem ter cedo por mim, minha mão Juntos a Jesus Nossa Senhora, me diga a mão Cuida do meu coração Na minha vida No meu destino Nossa Senhora, me diga a mão Cuida do meu coração Na minha vida No meu destino No meu caminho Cuida de mim Daniel, faz você ir comigo nessa Sempre que o meu branco anda Põe sobre mim suas mãos Correta, minha fé e a calma No meu coração Grande a procissão a pedir Na misericórdia ao perdão A cura pro corpo e pra lá Pobres pecadores, oh Mãe Tão necessitados, oh Mãe Vossos filhos, oh Mãe Vossos filhos, os meus irmãos Um abraço ao nosso querido Rony Vossos filhos, oh Mãe Nossa Senhora, me diga a mão Cuida do meu coração Da minha vida Nossa Senhora, no meu destino Nossa Senhora, me diga a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Nosso Senhor nos abençoe Cuida de mim Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa Mas no peito o amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor só aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Nunca imaginei que houvesse No mundo um amor desse jeito O tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe no peito Se eu posso dizer que sei Eu quero ter um amor de verdade E um amor assim eu sei É pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito Um amor mais bonito E assim nosso amor Sem limites O maior e o mais forte existe Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Eu tenho esquecido de mim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito Um amor mais bonito Eu tenho esquecido de mim Assim nosso amor Sem limites E uma vez Uma maior e o mais forte Existe E uma maior e o mais forte Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me entorre mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pensa em me ver mais Quando você fica só Ninguém precisa ouvir a voz Ninguém precisa ouvir a voz Ninguém precisa ouvir a voz E quando eu digo amor Quando a de amor Às vezes chora e mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta esta ilusão E acaba nas semanas que você me esquece E quando eu penso te esqueci No telefone entra gasgando a madrugada Enlouquecer O coração diz para a mesma história Eu vejo acontecer Eu vejo você Eu vejo você Eu vejo você Eu vejo você Galera de Camopolis Um abraço Um abraço pra vocês E quando eu penso Eu te esquecer No telefone entra gasgando a madrugada A madrugada enlouquecer O coração diz para a mesma história Eu vejo você Eu vejo acontecer Eu vejo acontecer E atortubada Eu digo amor Itabayana Miga é você Alô galera Chega mais Vem curtir Se esse apaixonado Com o furecão do velho Aquele som de rir Simbora no fivó Com ele assim Percebi que você Quer falar de amor Pode contar comigo Me dar um alô Que eu saio correndo Pra lhe encontrar Que vou lhe mostrar O lado bom da vida Pra tudo no mundo Existe saída Já vivi bastante Posso lhe ensinar O meu endereço O meu endereço Está na internet Ligue para Amada Arroba Ponto com Vamos resolver De vez o seu futuro Sou homem maduro Sou um homem bom E quero uma amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estando ao meu lado Não vai faltar nada O meu endereço Está na internet Ligue para Amada Arroba Ponto com Vamos resolver De vez o seu futuro Sou homem maduro Sou um homem bom E quero uma amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estando ao meu lado Não vai faltar nada Simbó! Sucesso Vivo Os Cornações Apaixonados Percebi que você Quer falar de amor Pode contar comigo Me dar um alô Que eu saio correndo Pra lhe reencontrar Que vou lhe mostrar O lado bom da vida Pra tudo no mundo Existe saída Já vivei bastante E posso lhe ensinar O meu endereço Está na internet Ligue para Amada Arroba Ponto com Vamos resolver De vez o seu futuro Sou homem maduro Sou um homem bom Que quer uma amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estando ao meu lado Estando ao meu lado Não vai faltar nada Não vai faltar nada Não vai faltar nada O meu endereço Está na internet Não vai faltar nada 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 Essa mulher que você vê em Baimba Sofrendo tanto Não tem onde morar Ela já foi a minha companheira Teve tudo, teve carro, teve casa, teve amor Me traiu, foi embora e me deixou E hoje vive com a negra solidão Pobrezinha, vem do seu corpo pra poder se sustentar E foi senhora e foi dona de um lar Eu sinto pena, eu vou te perdoar Uou, 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 eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher E esse é nosso quarto trabalho Gravando ao vivo Vem curtir Quando começa o programa Ela corre pro rádio só pra escutar A voz do seu hidro amado Que sente a seu lado Só em pensar Esquece de tudo na vida E pede as amigas pra sintonizar Diz que ela é o melhor do mundo Aumenta o volume E começa a sonhar Ela está gamada no locutor Que vive sonhando com seu amor E faz esse programa tão comentado Ela vai à rádio querendo ver Quem é o locutor que viva a fazer O seu coração fica disparado Ela vai à rádio querendo ver Quem é o locutor que viva a fazer O seu coração fica disparado Essa é uma especial para toda a galera De Neoplas e a galera de Aracaju Estão curtindo aquele sucesso apaixonado O furacão do velho Quando começa o programa Ela corre pro rádio só pra escutar A voz do seu hidro amado Que sente a seu lado Só em pensar Esquece de tudo na vida E pede as amigas pra sintonizar Diz que ela é o melhor do mundo Aumenta o volume E começa a sonhar Ela está gamada no locutor Que vive sonhando com seu amor E faz esse programa tão comentado Ela vai à rádio querendo ver Quem é o locutor que viva a fazer O seu coração fica disparado Ela está gamada no locutor Ela está gamada no locutor E vive sonhando com seu amor E faz esse programa tão comentado Ela vai à rádio querendo ver Quem é o locutor que viva a fazer O seu coração fica disparado Olha, deixa eu fazer Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí